O Global Education Office é um serviço exclusivo para os alunos da Católica Porto Business School. Tem como missão a implementação da estratégia de internacionalização da Católica Porto Business School, o acompanhamento das mais de 80 parcerias internacionais, que funciona aos nossos estudantes a oportunidades de mobilidade de todo o mundo, o desenvolvimento de programas internacionais de curta duração e a emissão do Global Education Certificate. O Global Education Certificate é um suplemento ao diploma que sinaliza elementos de excelência e empenho no percurso académico dos alunos, tais como experiências internacionais, envolvimento ativo em atividades de voluntariado, estágios e outras atividades extracurriculares, de modo a incentivar os estudantes de licenciatura a terem uma experiência internacional mais profunda e a terem uma experiência de formação enriquecedora que vai muito para além do seu desempenho académico. A nossa equipa da UDIP, Unidade para o Desenvolvimento Integral da Pessoa, promove a oportunidade de se ser mais na Católica do Porto, promovendo anualmente um conjunto de iniciativas que procuram desenvolver a dimensão de serviço, espiritual e de encontro na comunidade. São iniciativas diversas como a voluntariado nacional e internacional, conferências, o Caminho de Santiago, a Missão País e a preparação para o Crisma ou sessões de aprofundamento da fé. Podem participar todos os estudantes dos diferentes cursos do nosso campus no Porto. Os estudantes que participam testemunham que são experiências significativas e enriquecedoras, pois desenvolvem competências transversais e valores fundamentais para a sua formação como cidadãos conscientes e comprometidos com o mundo. Fala connosco e podes-lhe fazer parte desta equipa e viver momentos muito especiais. Juntem-se a nós! Os serviços académicos da Católica Porto Business School estão focados em ajudar e guiar e esclarecer os alunos no seu percurso académico. Somos uma equipa que organiza processos e procedimentos para que o vosso ano académico corra da melhor forma. A nossa porta está aberta para esclarecer as vossas dúvidas, orientar-vos no que ao vosso processo académico diz respeito. Em nome desta equipa, sejam bem-vindos. O Education Office é um gabinete de apoio à direção e a nossa principal função, junto dos alunos, passa pelo apoio prestado no esclarecimento de dúvidas relacionadas com os programas frequentados, nomeadamente, sobre os seus planos de estudos e normas que os regem, fixadas em regulamentos e avisos. Podes contactar o Education Office, sempre que sintas necessidade de haver esclarecido alguma questão relacionada com o teu percurso académico ou sempre que tenhas dúvidas sobre a interpretação das regras e dos procedimentos a observar essenciais ao teu sucesso académico. Estou aqui para vos apresentar a Direção do Sistema de Tecnologias de Informação, DST, da Católica Porto Business School. O meu nome é Carlos Barreiros e sou Diretor da IT e venho-vos apresentar alguns dos principais serviços que vocês irão utilizar ao longo da vossa jornada académica. A DST está disponível para te ajudar na utilização dos seus principais serviços, nomeadamente a rede Wi-Fi, é do ROM, que poderás encontrar em todos os pontos do campus ou em universidades espalhadas pelo mundo. O Sistema de Impressão Católica Print, disponível nas várias impressoras espalhadas pelo campus. O Office 365, que disponibilizamos gratuitamente a todos os alunos, até 5 dispositivos. O acesso ao Sistema Campus Online, onde tu poderás encontrar os conteúdos das disciplinas, avisos dos docentes e submeter os teus trabalhos. E ainda a utilização dos 4 laboratórios informáticos que disponibilizamos. Procura-nos, estamos disponíveis para te ajudar, das 8h30 às 18h30 de segunda à sexta-feira. Desejo as boas-vindas à Católica Portuguesa School e uma ótima jornada académica. Olá, o meu nome é Magna Ferro e estou aqui em representação do International Office da Católica no Porto. O objetivo do nosso serviço é ajudar-vos a enriquecer a vossa experiência de curso académico no campus. Para isso, disponibilizamos diversos serviços, entre os quais informação e orientação sobre oportunidades de experiências internacionais. Além disso, o International Office desenvolve também um programa de Buddies. Buddies são alunos da Católica, que ajudam outros alunos da Católica, estrangeiros, a terem uma melhor experiência de integração no campus. Caso tenham vontade de nos ajudar a acolher esses estudantes, contactem-nos. Além disso, durante o ano letivo, iremos desenvolver várias atividades, vários eventos de natureza multicultural, em parceria com a Associação de Estudantes International Life at Católica. Esta é uma associação de estudantes com o objetivo de ajudar alunos estrangeiros no campus a terem uma melhor experiência de acolhimento e integração. Para mais informações sobre questões de natureza internacional, contactem-nos no Edifício de Conservação e Restauro, no piso zero. E lembrem-se que viajar é a forma mais intensa de aprender.